Eis aqui as alianças que vão simbolizar no matrimônio de vocês muitas coisas, mas central e principalmente Daniel e Renata. A presença do Senhor, a poesia, há muita beleza, graça, há muita cultura, há muita coisa simbolizada nessas alianças. Mas não permitamos que a principal percepção que um homem e uma mulher de Deus devem ter dela, traia a nossa inteligência. Ela deve cintilar a presença constante do Senhor, casando vocês. O desejo do meu coração, bem como do coração dos que já se casaram e experimentaram da parte do Senhor, a bênção do matrimônio. É de que Ele dilate neste altar a compreensão de vocês sobre a presença dEle como causador desse amor e desse matrimônio. Há quase cinco anos, quando começamos a nos conhecer, você parecia um homem perfeito, mas era distante e estranho para mim. Ao longo dos anos, fomos nos conhecendo melhor. Descobri que havia inúmeras qualidades, as quais me fizeram apaixonar cada dia mais por você. Seu sorriso, seus olhos verdes, suas gargalhadas, seu jeito brincalhão, seu jeito romântico, seu jeito meio nerd, seu amor e empenho pelo que faz, sua fé, são algumas delas. Descobri também, alguns defeitos, algumas chatices, tivemos alguns desentendimentos, percebi que você estava longe de ser um homem perfeito. Vieram muitas incertezas, porém, com você, eu senti a paz em meu coração. Hoje eu tenho certeza, essa paz que sinto ao seu lado, provém unicamente de Deus. Tenho certeza que estar ao seu lado é a melhor escolha, é o melhor caminho, porque é o caminho que Deus tem para nós. E sei que Ele me mandou o homem mais capaz de me fazer feliz. Não temo, pois, deixar hoje o meu lar, que tanto amo, para me juntar a você. Pois sei que faremos um novo lar e uma nova família, abençoada por Deus. Prometo ser para você uma esposa de excelência. Te amarei e te respeitarei cada dia, mais e mais. E te farei muito feliz. Eu te amo. Como desejar votos e expressar sentimentos acumulados e desenvolvidos ao longo de quase cinco anos? Cinco anos. Cinco anos de momentos bons e, sejamos sinceros, alguns momentos difíceis. Ao longo desse tempo, Deus nos levou a crescermos e amadurecermos juntos, como pessoas e como casal. Temos descoberto, um no outro, força e fragilidade. Paciência e impaciente. Calmaria e impetuosa. Qualidades e impetuosa. Qualidades e defeitos tão lindos. A paixão cega e ignorante. O Senhor tem nos conduzido ao amor. Simples amor. Que conhece virtudes e vícios, mas ama. Ama porque ama. Ele nos diz em sua palavra, no livro de provérbios, que há daquele que anda só. Porque se cair, não há quem o ampare. E na noite fria, não há quem o aqueça. Meus votos são que continuemos a encontrar, um no outro, amparo e calor. Cegamente apaixonados, mas amando calmamente. Amando porque amamos. Amado. 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 Amado.